Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem pambora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Entre por essa porta agora Vem pambora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem pambora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro da noite veloz Dentro da noite veloz Dentro da noite veloz Na cinza das horas Na cinza das horas Ainda tem você na sala Ainda tem você na sala Ainda tem você na sala Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Eu sou eu assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Neném sem chupeta Se o meu desejo não tem fim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu não existo Eu não existo longe de você E a solidão E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Nada ficou no lugar Eu quero quebrar Essas xícaras Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar no seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Nada ficou no lugar Nada ficou no lugar Eu quero entregar Suas mentiras Eu vou invadir sua aula Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Eu ando pelo mundo Prestando atenção em cores Que eu não sei o nome Cores de Almodóvar Cores de Frida Kahlo Passeio pelo escuro Eu presto muita atenção No que meu irmão ouve E com uma segunda pele Um calo, uma casca Uma cápsula protetora Eu quero chegar antes Pra sinalizar O estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo Divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome E vendo doer a fome Nos meninos que tem fome Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela pela janela Pela janela Pela janela do quarto Pela tela Pela janela Quem ela Quem ela Quem ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo Eu ando pelo mundo Eu ando pelo mundo E meus amigos Cadê Minha alegria Minha alegria Meu cansaço Meu cansaço Cadê você Eu acordei Não tem ninguém Não tem ninguém ao lado Pela janela Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem ela Quem ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Não, eu lamo Entra por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora pra mudar a minha vida Vem pambora, que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Por que meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Por que meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Entre por essa porta agora Vem pambora e diga que me adora Você tem meia hora pra mudar a minha vida Vem pambora, que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Por que meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Ainda tem você na sala Por que meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Ainda tem você na sala Ainda tem você na sala Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Biu-biu sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho Sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso Sou eu assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que, por que, neném sem chupeta Romeu sem Julieta Sou eu assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu quero quebrar essas xícaras Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar no seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Eu ando pelo mundo Prestando atenção em cores Que eu não sei o nome Cores de Almodóvar Cores de Frida Kahlo Cores Passeio pelo escuro Passeio pelo escuro Eu presto muita atenção No que meu irmão ouve E com uma segunda pele Um calo, uma casca Uma cápsula protetora Eu quero chegar antes Pra sinalizar o estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Nos meninos que têm fome Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela E vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados De um lado Eu gosto de opostos Exponho meu modo Me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo E meus amigos Cadê? Meuicher historians Minha alegria Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém fonte Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro, pela tela Pela janela, quem ela, quem ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço Meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém Ao lado, pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem ela, quem ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem, vambora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Por que meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem, vambora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Ainda tem o seu perfume pela casa No início pelafera Ainda tem você Sem você Ainda tem você Ainda tem você Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho Sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso Sou eu assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta O meu sem Julieta Sou eu assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu assim sem você Por quê? Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo E a solidão é o meu pior castigo Eu vou quebrar essas xícaraes Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar no seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Eu ando pelo mundo Prestando atenção em cores Que eu não sei o nome Cores de Almodóvar Cores de Frida Kahlo Cores Passeio pelo escuro Eu presto muita atenção No que meu irmão ouve E com uma segunda pele Um Kahlo, uma casca Uma cápsula protetora Eu quero chegar antes Pra sinalizar O estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo Divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Nos meninos que têm fome Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem ela Quem ela E vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados De um lado Eu gosto de opostos Exponho o meu modo Me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem ela Quem ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo E meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo E meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem ela Quem ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu vejo tudo enquadrado Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem vambora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro de um livro Na cinza das horas Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem vambora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro de um livro Nascimento 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 de um livro Paião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu Assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu Assim sem você Por que é que tem que ser Por que é que tem que ser Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo Não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem benjinho Bochecha sem claudinho Sou eu Assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Sou eu Assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Neném sem chupeta Romeu sem Julieta Sou eu Assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu Assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo Não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Nada ficou no lugar Nada ficou no lugar Eu quero quebrar Eu quero quebrar Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar Eu quero entregar Eu quero entregar Suas mentiras Eu vou invadir Sua aula Queria falar Queria falar Sua língua Eu vou publicar Seus segredos Eu vou mergulhar Sua guia Eu vou derramar Nos seus planos O resto Da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você olha pra mim Nada ficou no lugar Eu quero quebrar Eu quero quebrar Essas xícaras Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar Sua família Eu vou escrever No seu número E violentar O seu gosto Eu quero roubar No seu jogo Eu já arranhei Eu já arranhei Os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar Eu quero entregar Suas mentiras Eu vou invadir Sua aula Queria falar Sua língua Eu vou publicar Seus segredos Eu vou mergulhar Sua guia Eu vou derramar Eu vou derramar Eu vou derramar Pra mim Eu vou derramar Eu vou derramar Eu vou derramar Eu vou derramar Eu vou derramar